E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês desse livro aqui, um baita livro. É uma releitura minha, com uma nova edição agora, pela Bazar do Tempo, em 2021, edição comemorativa de 10 anos, o livro Elvis e Madonna, uma novela lilás do Luiz Biagione. Olha que edição bonita, né? Olha só, contra a capa. Biagione é um dos caras mais desenhados aqui no canal, já desenhei outros livros dele, como Virgínia Berlim, Uma Experiência, Quatro Velhos, Algum Amor, entre outros. Eu tenho também aqui, a minha primeira leitura foi feita nessa outra edição aqui, ó. A edição original lá da Língua Geral, né? E agora a gente tem aqui uma edição nova, comemorativa de 10 anos. Pra quem não sabe, esse livro, ele seguiu um caminho diferente do tradicional, quando se fala em adaptação, né? De transformar, sair de uma plataforma, ir pra outra. Geralmente a gente tem livros que viram filmes. Nesse caso, o diretor do filme Elvis e Madonna, que é o Marcelo Lafitte, pediu para o Luiz Biagione escrever o romance. E romance e filme tem, evidentemente, um núcleo comum, mas eles caminham de maneiras independentes, tá? Bom, vamos lá, pra você que chegou aqui agora do nada, né? Seja bem-vindo ao canal Acrópole Visitada. É um canal dedicado à resenha de livros, a conversar sobre literatura no geral, mas que é um pouquinho mais direcionado para a literatura brasileira contemporânea. E é por isso que nós vamos falar hoje do Elvis e Madonna do Biagione. Já vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, pra você ativar as notificações, pra você me ajudar aí a chegar aos 2 mil inscritos, ok? Bora lá falar, então, de Elvis e Madonna. Não vou falar sobre o enredo ainda, mas só pra começar a falar, vou falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, mas só pra dar um gostinho sobre o enredo, é uma história de amor entre uma mulher cis, cisgênero, né? Lésbica, com uma mulher trans, tá? É a relação das duas, de como elas se conhecem, e daí o relacionamento acontecendo. O livro é bastante interessante na sua estrutura, por quê? Porque, primeiro, ele traz vários depoimentos, vários textos de apoio de pessoas, principalmente, que estão mais familiarizadas com esse universo LGBT, QIA+, dando opiniões, falando sobre a importância do livro, falando sobre a importância de termos personagens, assim, na literatura. Geralmente, esses personagens, quando aparecem, são muito estereotipados ou... e são pessoas que não são importantes diretamente pra narrativa do livro, e aqui as duas personagens, elas são centrais nessa narrativa. Há textos também falando sobre essa questão das adaptações, né? Ou seja, livro, filme, filme e livro, e de como eles seguem caminhos independentes, de como eles têm a sua própria força individualmente, né? O que eu mais gostei aqui nos comentários foi dizer assim, olha, quando aparecem... já é difícil aparecer personagens assim na literatura, e quando aparecem, sempre de maneira catastrófica, né? Eles são mortos, eles são... eles vivem uma vida horrorosa. É claro, às vezes aparece na literatura um espelho do que é a vida real, né? Do que é a realidade. A gente vive num país que mais... é um dos mais homofóbicos do mundo, que mais mata pessoas LGBTQIA+. Mas será que as narrativas têm que ser sempre assim, né? Por que não um final feliz? Já dando spoilers aí, há um final feliz, até levado um pouco para o clichê de Elvis e Madonna, mas é super legal, vocês vão entender a narrativa daqui a pouco. O narrador em terceira pessoa dá muita voz às personagens, e é uma linguagem bem oralizada, uma linguagem nada-pudica, carregada de palavrões, de gírias, e que fala muito sobre sexo. Aliás, sexo é um dos temas centrais do livro, e a sexualidade, principalmente, ela é algo desconstruído ou em desconstrução ao longo da narrativa. Mas também o livro evidencia questões muito importantes no Rio de Janeiro, porque a história se passa em Copacabana, a questão da violência, do tráfico de drogas, e do envolvimento, por exemplo, da polícia no crime organizado. Então, esses temas, eles estão, assim, paralelos ao eixo principal da narrativa. Tá, mas quem são, então, essas duas personagens principais dessa novela super interessante? A primeira delas é a Madonna. A Madonna é uma mulher bastante independente, ela é cabeleireira, ela faz shows, performances, cantando numa boate ali em Copacabana. É uma pessoa que sonha com o futuro, sempre guarda dinheiro, poupa, etc. Ela tem alguns relacionamentos um pouco problemáticos ao longo do livro, um especificamente, que daqui a pouco eu vou falar a respeito. A Elvis, ao contrário, ela é uma mulher que tá aí perto dos 30 anos e não se resolveu muito na vida. Ao contrário da Madonna, que já é bastante independente, que faz suas coisas, ela tá ainda dependendo dos pais. Os pais moram no interior de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, e mantém um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é onde ela mora. Mas dificuldades financeiras fazem com que os pais decidam vender esse apartamento. Ela foi para o Rio de Janeiro pra procurar trabalho, pra procurar melhores condições de vida e se encaixar no mercado de trabalho. Ela procura emprego de fotógrafa, mas ela trabalha como entregadora de pizza. E é por causa de uma entrega de pizza, na sua primeira entrega, nesse emprego, é que ela vai conhecer a Madonna. E aí entra o terceiro elemento dessa relação, que é o João Tripé. O João Tripé teve, durante muitos anos, por mais de uma vez, um relacionamento com a Madonna. E um relacionamento sempre abusivo com a Madonna. É um cara realmente, é um bandido, é um sujeito mau. Foi preso, trabalha com o tráfico de drogas, se envolve em tudo quanto é tipo de problema. E ele sempre explorou a Madonna. Ou seja, ele se faz de apaixonado, mora com ela e tudo. Ele sabe que ela trabalha, ela tem dinheiro. E ele vive ali, usufruindo das conquistas da Madonna. E numa discussão, porque ele rouba dinheiro dela, ele a agride. E quando, nesse intervalo de tempo, um pouco antes da briga da agressão, a Madonna liga pra pizzaria pedindo uma pizza. Nesse meio tempo, ele vai embora, o João Tripé, e a Elvis chega. Então, e aí que se dá o encontro das duas. Ela socorre a Madonna. E a partir daí, elas vão criando, estabelecendo um laço afetivo. Esse laço afetivo vai se transformando, pouco a pouco, em algo maior. Uma atração física, uma atração sexual, uma atração muito maior, mais profunda, entre essas personagens. Primeiramente, pelo lado da Elvis. E depois, pra Madonna. Que é um pouco mais resistente, mas depois vai se deixando levar. Porque ambas as personagens precisam se desconstruir pra se deixar levar dentro desse relacionamento. E aí, assim, não dá pra falar mais. Embora eu já tenha dado um certo spoiler no começo. Mas, evidentemente, o João Tripé vai querer tirar algum proveito da Madonna novamente. Elvis se envolve numa questão de denúncia, de tirar fotos do crime organizado. Então, isso depois pode se voltar contra as duas. E o que nós temos, então, de temas centrais nessa história? Amor, evidentemente. Eu acho que esse é o tema principal aqui. Diversidade sexual. Crime organizado. Violência doméstica. E relacionamento abusivo. Então, esses são os temas centrais. Eu acho, inclusive, que esse livro devia ser leitura quase que obrigatória. Numa sociedade que ainda teima em conservar valores perversos. Sobretudo, nos últimos três ou quatro anos, a gente vem tendo vários problemas em relação a isso. A gente viu, agora há pouco, aquele jogador de vôlei se pronunciar a respeito de um personagem de história em quadrinhos. E teve uma repercussão, né? Teve um problema. Foi demitido do time de vôlei. Foi desconvocado da seleção brasileira. É pouco, porque a sociedade precisa reagir. Ela não pode aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de discurso homofóbico. O que é interessante nesse livro é que ele é educativo sem ser didático. No sentido de ficar explicando detalhes e detalhes. Ele simplesmente traz personagens, traz seres humanos interagindo. E a partir da interação e da desconstrução deles é que a gente vai entendendo e vai vendo essa questão da diferença. Que, na verdade, é tudo a mesma coisa, né, gente? Somos todos iguais nas nossas diferenças. Ou seja, somos todos iguais, passíveis de amor, ódio, vontades, desejos, sonhos, raivas, etc. Eu acho, então, que é por isso que esse livro as pessoas precisavam muito ler. E é arte, né, gente? Arte falando sobre questões sociais muito importantes. Eu separei um trechinho pra gente ler do livro, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, do estilo do autor. E pra que vocês conheçam, pelo menos rapidamente, essas duas personagens encantadoras, Elvis e Madonna. Elvis sacou a máquina fotográfica e procurava os melhores ângulos. Madonna cantava quando a viu ali, disparando fleches. As garçonetes do Lamona, naquela noite, estavam fantasiadas de anjos. Com asas amarradas nos ombros, e num olhar de soslaio, Madonna entendeu que as asas de uma delas pertenciam à própria Elvis. Era a sua menina anjo. Ao vê-la, quase esqueceu a letra da música. Foi a maior onda de aplausos até então. Naquela noite. E Madonna se jogou do palco para os amigos, que se levantaram e foram abraçá-la e beijá-la. Elvis também abraçou forte, beijando o rosto suave da amiga. Que cheiro bom! Que cheiro de mulher! Pensou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo-resenha. Escreva aí nos comentários se você já leu algum livro do Biagione, se você já leu Elvis e Madonna. Escreva aí se você gostou ou não do livro. Me orienta aqui. Por favor, me indique outros livros com essa temática. Me indique outros livros em que personagens centrais são personagens LGBTQIA+. Ok? Também diga aí se você conhece essa editora, Bazar do Tempo. Se eu não me engano, acho que é o primeiro livro que eu leio da editora e já gostei bastante da edição. Beleza, gente? É isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!